E aí, boys, como é que vocês estão, cara? O Monark voltou, simplesmente voltou, falou que acabou minhas férias. O que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que ele tem plano, certo? Então, hoje a gente vai ver aqui, tudo indica, não vou cravar aqui, mas tudo indica que ele irá para uma nova plataforma onde a liberdade de expressão é infinita, tá ligado? O famoso free speech é levado à risca. Vamos ver tudo, tudo, a plataforma nova, o que o Monark falou. Vamos lá, vamos entender essa treta aqui, ó. Minhas férias acabaram. Se preparem que eu tô de volta. Agora com mais liberdade do que nunca. Essa frase meio que crava, tá ligado? Que ele tá indo, de fato, para uma nova plataforma. O que reforçou ainda mais foi o retweet que ele deu, Rumble. E a Rumble falou o seguinte, Olá, Brasil, você será nossa próxima parada. Daqui a pouco a gente vai para a Rumble, mas o Monark retweetou falando o seguinte, Tá aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém. Agora a gente precisa ir para a Rumble para entender o que é essa plataforma, tá? Aqui tá a plataforma, tá? Rumble.com. Ela é assim, esse é o layout dela. Sinceramente, não achei muito intuitivo, achei bem feio, para ser bem sincero. Parece um site, sei lá, parece um site de notícias, tá ligado? Tem até uma aba News aqui. Tipo, vou clicar num vídeo aqui para a gente ver melhor. Não achei nada demais, tá? Qualidade 480p. E é assim que é a plataforma, certo? Deve ter modo escuro. Quando você loga nela, ela te dá alguns benefícios, tá? Por exemplo, log para ver comentários e algumas outras coisas também que a plataforma te dá. Então, basicamente, essa aqui é a Rumble. Nada demais, uma plataforma de vídeos comum. Só que, para superar o YouTube ou para se igualar com a gigante Google, tem que ter o quê? No mínimo, bala. Bala na agulha, certo? E parece que isso a Rumble tem. Eu achei essa matéria aqui, ó, no Tecmundo falando o seguinte, Rumble oferece 100 milhões para Joe Rogan deixar o Spotify. Assim, tem milhões de dólares, tá? Uma das moedas mais valorizadas do mundo. Tá numa crise agora, mas é uma das mais fortes do mundo. Ah, ela não é qualquer plataforma que dá 100 milhões para um cara. Um cara. Um cara. Tá ligado? Então, assim, os caras têm dinheiro. Deu para ver que os caras têm dinheiro. Ei, Joe Rogan, estamos prontos para... Ronco. O Google traduziu como ronco. Maravilhoso. Ei, Joe Rogan, estamos prontos para lutar ao seu lado. Veja a nota do nosso CEO. E aqui tem a notinha deles aqui, certo? Caralho, 100 milhões. É muita coisa. É muita coisa, assim. Tipo assim, o cara balança. O cara vê um papel desse aqui, o cara balança. Não vou mentir para vocês, não. 144 mil likes. Isso aqui deu uma certa credibilidade para eles, vamos falar assim, né? Eu assisti a página da Rumble na Wikipédia. E aqui tem algumas informações do site, tá? Falando que a Rumble é uma plataforma de compartilhamento de vídeo canadense. Com sede em Toronto. Foi fundada em 2013. Relativamente nova para a internet, né? Assim como uma plataforma de vídeos. Um empresário de tecnologia do Canadá, que é o Chris. A contagem mensal de usuários do Rumble experimentou um rápido crescimento desde julho de 2020. Houve um salto ali de 1,6 milhões de usuários mensais para 31,9 milhões no final do primeiro trimestre de 2021. Ou seja, um salto gigantesco e a plataforma está crescendo bastante. 31 milhões de usuários comparado com o YouTube é pífio. Mas 31 milhões de usuários é muita gente. É muita gente. Continua sendo muita gente, sabe qual é? E eu achei também aqui uma tretinha do Google que eles tiveram também, ó. Tipo, em janeiro de 2021, eles entraram com uma ação contra o Google porque os resultados de pesquisa, por causa dos resultados de pesquisa, buscando indenizações superiores a 2 bilhões de dólares, afirmando que o Google manipula o seu algoritmo para favorecer o YouTube, e que pertence a eles, né? Em vez do Rumble nos resultados de pesquisa do Google. O Rumble alega que isso reduz sua audiência e resulta em menores receitas de publicidade. Ou seja, o Google ali, né, favorece o YouTube, certo? No seu campo de pesquisa ali. Acho que é isso que eles estão alegando. Que as primeiras pessoas pesquisam o bagulho lá no Google e caem logo vídeos do YouTube, links do YouTube e não do Rumble. Tá ligado? Eu acredito que essa seja... Acredito não, essa é a alegação que eles estão ressaltando aqui. O que deu esse processo, não sei. Não diz aqui. Mas teve essa treta aí entre esses dois, tá? O problema é que quando o Monark volta falando esse tipo de coisa, aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão, ele prova, ele mostra que ele não entendeu o que aconteceu com ele, tá ligado? Ele não entendeu o peso das palavras. Ele não entendeu o que ele falou, tá ligado? Ele ainda não sabe por que ele foi cancelado pelo planeta, tá ligado? Pela fala. Mano, cara... Eu não vou repetir as falas deles aqui, as falas dele aqui, porque é um bagulho tosco. É um bagulho que você olha assim e fala, caralho, o que esse cara falou, mano? O que esse cara falou? E ele, ele, não sei, ele acha que... Sei lá, véi. Eu não sei, guys. Eu, sinceramente, é um absurdo. Foi uma fala nojenta e absurda. E ele não entende. Ele simplesmente não entende, tá ligado? Ele acha que é birra ou é censura ou sei lá o quê. E vou falar mais pra vocês. Quer ver, ó? Monark. O canal do Monark tá aqui, pô. 3 milhões de inscritos. Tranquilo. Agora, tá desmonetizado. Tá desmonetizado? Mas cadê a censura? Fique no Monark. Censura? Tô achando aqui. Acabei de entrar aqui agora, em tempo real, o canal dele tá aqui ativo. Ah, tá desmonetizado. Foda-se. Bota o link do Pix na descrição e faz o podcast que ele quiser. Desde quando o Monark precisa de AdSense, tá ligado? Pra sobreviver, sabe? O cara chegou num patamar que meros mortais não sabem o que que é, sabe? Então, tipo assim, sabe? É um bagulho que você olha assim e fala, caralho, mano. Tu falou o que falou e tu ainda continua na plataforma. Como é que pode dizer? Desmonetizado. Bateu o canal daí ainda. 3 milhões de inscritos. Provavelmente pode postar vídeos. Só vai ser desmonetizado. O Flow, inclusive, foi desmonetizado por causa da treta. O Igor falou. Mas o Flow continuou postando vídeo, normal. Não vai vingar. Vai querer meter esse, ah, esse louco aí. Se ele for voltar querendo ir pra essa Rumble aí, que também monetiza, pelo que eu vi. Mano, não vai ter o mesmo impacto. Ninguém liga. Ninguém conhece essa porra. Eu, que vejo muitos vídeos gringos, eu nunca nem ouvi ninguém falar dessa tal de Rumble. Tá ligado? Nunca nem ouvi ninguém falar. Eu vi as pessoas falarem daquele tal de Storyfy. Alguma coisa assim. Storyfy. Alguma coisa assim. E flopou também, depois de um tempo. Faliu. Fechou as portas. Acredito que esse vídeo ficou o mais completo possível. Você acredita que o Monark vai, de fato, voltar dentro dessa nova plataforma? Ou ele vai, sei lá, voltar pro YouTube mesmo, normal, desmonetizado? Não sei. Não sei o que o Monark vai fazer, sinceramente. Tudo indica. Pelas declarações e pela própria empresa falando e retweetando o que o Monark falou, inclusive. Vai ser essa nova plataforma aí. Ou em ambas. Não sei, cara. Mas provavelmente vai ter algo com essa nova plataforma aí que tá vindo pro Brasil. Não sei se deve ter tido reuniões com o Monark. Porque o Monark é gigante aqui no Brasil, certo? Então, seria um bom ponto de divulgação pros caras. Então, realmente, não sei. Os caras ofereceram 100 milhões pro Joe Rogan. Quanto será que vale? Quantos milhões será que vale o Monark? Porque, assim, amando... As pessoas amando ou odiando o Monark, o engajamento dele continua sendo muito alto. Mesmo que as pessoas entrem pra xingar ele. Ou só por curiosidade pra ver o que ele tá fazendo. Mas, enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso. Até a próxima.